Tem drip, tem swag, mata-se cara no trap, mata-se cara no trap Naga e nem stop, tem drip, tem swag, mata-se cara no trap, mata-se cara no trap Então vai ser a melhor da noite, porque eu tô tipo tirando o sarro Olhando na sua cara, você não é me suicida, mas para ti eu tô tirando o sarro Eu tô tirando o sarro, sabe por que usa a lenda e sobrevoto? Mateu na bíblia, eu tô buscando o peixe, você não é um cobrador de posto? Então toma um ataque contextualizado, e com o tempo vou além Você é ternura, então pega a testura de um cara que sabe rimar bem Porque você é uma cópia, e eu ouvi ser cópia, na verdade eu acerto a sua testa Pronto, foi um headshot, headshot, na minha mente Sabe que eu faço, você é um bota, também é um headshot, tá aqui excelente com uma péssima repota Sem maldade esse cara vai ficar na mágoa Headshot, head, vira aneja, se ela citou sua arma, diabo Mas sem maldade, esse cara falou merda, agora eu te avalo Mas Deus não era comprador de posto, até onde sei, era um pão Mas não tem problema, não sou cuzão, se ele entendeu que você tá à toa Falando na bíblia, comprador de posto, pra Deus é batalha, compra rimar boa Por isso que esse cara vai perder isso, eu asseguro Comprar rimar boa, você não tem, então vai ser não Hoje tá no juros Isso, velho, 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 velho Comprar, atenção, jogados em três, dois, um, um É isso, jurno, vim pra cá, então é de vocês Ele começou a atacar no pré-estate Achando o set que vem superior, passando com barulho Matheus na estrada, chega em superior, passando com barulho Matheus vena o primeiro A gente tá perdido, ok, tudo que ir daí? Volta! 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 Volta com a mão lá em cima, então, no máximo respeito, vem em geral, recarrega essa energia, gente. Bom dia! Nós estamos acordando, vamos ouvir. Vem em geral, com a mão crua. Vem em geral, vem em geral, vem em geral, vem em geral. Isso é a batalha regi, certo? Garotas, mano. Ai, que me lindo, senhor? Vem um pouco com a gente aí, pai. Vem em geral, vem em geral, vem em geral. Aí! Do camisão colorante pra quem tem a gente com uma vayala, hein! Eu tô vendo tudo! Vem tua mão lá em cima, tio! Vem outra mão, tia, que ganha! Vem. Voo! Voo! Woo! Venha me alvo! Vem! 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 Quem quer batalha voa grita o quê? Quem quer batalha voa grita o quê? O quê? Quem quer batalha voa grita o quê? O quê? Sangue! Sangue! Porque sangue! Sangue! Uou! Uou! Ei, caralho! Ei, caralho! Pô, 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 rá! Caralho, babo, não tá louco A noite é só de repente Faz um tempo, os irmãos vai ser um simples E foram nas erradas de gente Percebi que a casa tá lotada, tá tarde E ainda tá cheio de gente Hoje a casa tá lotada, vendo você Passar vergonha aqui na frente Não tá de repente Na hora, nós tem pra mandar Não adianta querer encarar Se na hora, você não tem pra jogar Que que esses caras é assim? Acha que é pra gostar de se pagar Bate atrás do portão na rua Fica cu cu na mão Cês são bons e se pagar Mas agora dá Não tem nenhum Um do parceiro? Tudo bumbum Brata na fase Que não vai gostar de fase Se depender de mim é nenhum Então troppa Que eu bato nesse poropa Tu manda rima na hora Mas eu vou te matar na frase Quanto eu não encaixar na base Se eu tô no MCS Primeiro passa vergonha Quem passou lá na rosa Me passa de face O que você entende? Da verdade nós vai morrer Olha a cobra Eu faço o lugar Eu sou o portão nessa base Eu tô pro meu proazente O que você entende? Que hoje é o Matheus Eu vou matar Essa pessoa SP É terra da enchente Por isso eu tô em gente De rima boa Se você me entende, na verdade você se exala Eu pra acompanhar esse medo, eu não faço mais Que mil que não dá a pinzala Mas olha a confiança, autoestima e essência Que mais exala, eu não conto com bonde nenhum Na sua frente eu colpo de cala Terceiro, 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 terceiro Terceiro, 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 terceiro Eu vou tomar uma lá em cima, só você, pai Só você, te lembra que o pai não parece que é ter Terceiro, certo? Quem começa é o Matheus, que ele que ali vai estar Quase dois, dois, dois Eu vou tomar uma lá em cima, vem em cima Eu vou tomar uma lá em cima, tá fio, ó O salão da tarde, tá ligado, eu vou tomar aquela energia Na hora que vai ter que fazer o salão da tarde Eu vou tomar uma lá em cima Eu vou tomar uma lá em cima Vocês vão chegar em casa e eu vou tomar licença Levanta a mão aí, rapazinha Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão lá em cima, só quem gosta de ver Levanta a mão, meu Deus Puto nunca vai, tem pente no pote Mata esse cara do Detroit Puto nunca vai, tem pente no pote Mata esse cara do Detroit Vô, 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 vô Mata ele, cara Entra a mão, você não é escara Você não é escara Você não é escara Robô, vô, vô, vô Não sabe o qual eu vou me chegar Que eu tô com a minha boca nesse cara Errando, errando a sua cara Que você me pente, a rima é rara Tenho uma seizal, a essência de Pedro Pala Você toma na cara, que é só rima rara Porque esse cara na minha frente, ele só para Rima nada, é o mal de uma levada Você falou que vai alagar Se depender de mim, só rajada De rajada que ser você não tem de novo Na verdade, com a minha rima, nós te perturou Eu vou te bater, você tá de brincadeira Pedro Pala, eu sou o Gaara Eu sou o capitão da areia Você não entenda o que eu falo Olha como que eu bato Agora se me envala Vou passar por cima do seu crânio Igual a fala Você é o Pedro Pala Eu sou o Spratz Fala Você é o Spratz Fala, não é capaz Spratz Fala, mas fala demais Sem entender esse argumento Pode ser capitão de areia Só não na cimento Tô batendo o capitão Mas se bem, tu pode crer Por isso que eu faço, deixa eu te dizer Na verdade, eu te batia por intenso Eu falo muito, grita alto É muito tempo, silêncio E o que tem de áudio é sem maldade Tem que eu responder, eu não consigo entender Capitão nascimento, não Isso é um fato É capitão de areia, acabou No chão do barco Por isso que eu tenho capitão Com MC na minha frente Faz o verso que é sempre coerente Eu vou te bater, você leva a MC Pra cada um, capitão nascimento Tem dois essências, um clube Essências zumbi, isso eu entendi Por isso que eu falo, meu filho Cê vê várias avenidas de rabos cavais Mas não vê nenhuma com nomes, um quilombo Não vai Porque, felizmente, o pé é racista Eu vou fazer um desse jeito, seja racista Na verdade, você é comum Então olha para o lado, essa batalha São quilombo do século XXI PULA! 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 Palmas, palmas, palmas A gente vai fazer um dos três Um, dois, três Um, dois, três É isso E o spread passa É muito barilho Muito barilho É muito barilho É muito barilho É muito barilho É muito barilho E aí, caralho, são zumbia Uma blessis Obrigada Já foi o que foi dame aquele cheiro Boa, vamos bará Boa